Para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que se anda cá, desmais a pena acabar As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu leg eu costumo mentir Se é que tô sendo bom vou te assumir Se as verdades correram pra ver longe de mim E nós dois de amigos, verão mais benefícios E nós dois de amigos, verão mais benefícios Para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que se anda cá, desmais a pena acabar As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu leg eu costumo mentir Se é que tô sendo bom vou te assumir Se as verdades correram pra ver longe de mim E nós dois de amigos, verão mais benefícios E nós dois de amigos, verão mais benefícios DJ Ronaldo Marizinha De Castanhal para o Pará Parou 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 Parou